Bem-vindo ao Matemática pra Passar, aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer agora a questão 142 da prova amarela do Enem 2020. Então, bora lá, a questão é bem legal, vamos brincar aqui, mas antes da gente começar, você que já faz parte da família MPP já sabe, se você tá vindo aqui pela primeira vez, não tem problema, ó, método 250, beleza? O que é o método 250, galera? O método 250 é onde a gente interpreta o problema, tá? Por quê? A maior dificuldade do aluno é interpretar e resolver, não é verdade? E a gente ensina exatamente isso com o nosso método. Vamos lá, três amigos, é bem simples, é só de sublinhar, três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente, beleza? Tá ali. Então, André, ele vai da casa dele até a casa do Bernardo, sem, ó, aqui que é importante, sem passar pela casa, opa, deixa eu fazer aqui, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre os deslocamentos para a direita ou para cima, ó, são elementos repetidos, né? O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento e as condições propostas, é, aí você vê ele e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu sair aqui, eu vou deixar só a tela, que aí fica melhor para a gente ver. Família, preste atenção numa coisa, família, ó, gente, se liga na parada. Esse tipo de questão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir da casa do, o André vai ter que ir da casa dele para a casa do Bernardo, sem passar pela do Carlos. Ele pode vir por aqui, por aqui, direita, 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 e cima, 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 reparou? Para ele, ó, do André até o Bernardo, ele pode fazer esses movimentos, ó, direita, 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 e cima, cima, cima. Agora repara uma coisa, deixa eu voltar, repara isso aqui, galera. Ele está sempre fazendo elementos repetidos, então temos uma permutação com repetição, uma questãozinha clássica de permutação com repetição. que você faz direita, 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 cima, cima, cima. Esses são os movimentos, e para tu achar o número de maneiras, tu faz a permutação com repetição. Mas Renato, como é que eu vou saber que é permutação com repetição? Primeiro, você está vendo que ele está fazendo esses movimentos? Direita, 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 cima, cima, cima. São movimentos repetidos, então, permutação com repetição. Mas aqui, ó, o número de diferentes caminhos, né, possibilidade. Beleza? Aí você, como é que é permutação com repetição, galera? Permutação com repetição, o que a gente combina no método MPP? A gente pega o total, separa o total. Qual total? É sete, beleza? Deixa eu sair daqui. Total são sete. O D repete quatro vezes, e o C repete três vezes. A gente sempre separa isso, tá legal? E aí a gente faz assim, ó, o total. Sete fatorial sobre quatro fatorial vezes três fatorial. Sempre. O total fica em cima e o resto fica embaixo, quando é permutação com repetição. A gente vai resolver aqui, ó. Sete fatorial, a gente vai. Sete, seis, cinco, quatro fatorial. Sobre quatro fatorial vezes três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Beleza? Quatro fatorial com quatro fatorial vai embora. Beleza, família? Três vezes dois é seis, vai embora. E aí isso dá trinta e cinco. Trinta e cinco. Aí o aluninho, vou até voltar, o aluninho agoniado faz o quê? Ai, meu Deus! Eu se devei! Marca trinta e cinco. Mas tem um porém. Esse é a maneira dele ir do André e ir pra casa do Bernardo. Aqui estão todas as possibilidades do André ir pra casa do Bernardo. Só que tem um porém. Ele quer saber todas as possibilidades? Não. Ele quer saber aquelas possibilidades que o André vai pra casa do Bernardo, mas não passa pela casa do Carlos. Então a resposta vai ser o total menos os casos que passam pela casa do Carlos. passam pelo Carlos. Beleza? Porque quando eu calculo aquilo ali, eu estou calculando o total de maneiras. E eu não quero o total de maneiras. Eu quero o quê? As que não passam pela casa do Carlos. Então o que eu faço? Eu pego o total e tiro das que passam. Como é que eu vou fazer pra achar pra achar aqui quantas vão passar pela casa do Carlos? Simples. Vamos lá. Primeira coisa. Você vai ver, primeiro, ele vai aqui do Antônio, do André até a casa do Carlos. Reparou? André até a casa do Carlos. É um caminho que ele pode ir em cima, direita, direita e cima. Ou fica mais fácil pra ver aqui, ó, pra ficar mais fácil pra ver. Ó, ele pode ir em cima, cima, direita, direita. Né? Ele vai ter que fazer isso. Ele vai do André pra casa do Carlos, depois da casa do Carlos, pra onde? Pra casa do Bernardo. Direita, direita, em cima. Deixa eu mudar aqui. Direita, direita, em cima. Dá uma vermelha, né? Direita, direita, em cima. Beleza? Então, quantas passam pra ele e do André pro Bernardo passando pela casa do Carlos? Ele vai do André pra casa do Carlos e do Carlos pra casa do Bernardo. Ele vai ter que fazer isso. Então, vamos lá. Ele vai ter que fazer André pra casa do Carlos e do Carlos pra casa do Bernardo. Vai ter esse pit stop. E aí, galera, é permutação com repetição também. Aqui, ó, do André pra casa do Carlos. Vem comigo. Do André pra casa do Carlos. Vou sair daqui. Do André pra casa do Carlos. Ele vai ter um total de quatro elementos, né? Por quê? Quatro movimentos. Ah, Renato, por que quatro movimentos, Renato? Porque ele vai cima a cima, direita a direita. Sendo pra direita a dois e pra cima a dois. Beleza? Aí, como é que vai ficar essa brincadeira? Ó, como é que a gente faz? Quatro fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial. Beleza? Aí, vai ficar quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial, que é dois, né? Ó, tuf, tuf, vai embora. E aí, eu posso cortar o quatro com dois, que fica dois. E dois vezes três, família? Tu sabe que dá seis. Beleza? Então, o primeiro é seis. Tá bom? Deixa eu abrir uma nova aba aqui. O primeiro é seis. Agora, do Carlos pra casa do Bernardo. Ó, do Carlos pra casa do Bernardo é o azul ali. São dois pra direita, tá vendo? São aqui, ó, dois pra direita e um pra cima. Então, vamos lá. O total são três, por quê? São três movimentos e são dois pra direita e um pra cima. Show? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar três fatorial sobre dois fatorial vezes um fatorial, que é um, né? Então, vai ficar três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Ó, tuf, quanto dá isso daí? Três. Logo, pra eu encontrar quantos passam pelo Carlos, o que que eu vou fazer aqui, ó? Passam pelo Carlos, galera. Pra eu encontrar quantos passam pelo Carlos, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o seis e multiplicar por três, né? Por quê? O cara primeiro vai ter que ir do A pro C e depois do C pro B, né? Pegar seis e multiplicar por três, porque o E multiplica dezoito. Logo, a resposta que a gente tá buscando, galera, vai ser o quê? Vão ser os trinta e cinco do início menos os dezoito do final, beleza? Os trinta e cinco do início menos os dezoito do final, né? Por quê? O que que eu vou fazer aí? Eu vou ter que, deixa eu voltar, eu vou ter que pegar o total de casos e diminuir daqueles que passam por Carlos. Aí, eu vou ter quem não passa, beleza? Trinta e cinco menos dezoito dá dezessete. Aí sim, tá a resposta. Questão legal, né? Fugiu um pouco, por quê? Baixa ali, é uma questão até batida, mas, a gente não pode errar, dezessete, gabarito, letra C, marca o V da vitória na letra C de com MPP, eu vou vencer, beleza? Então, se você tá aqui no nosso curso pro Enem, continua aí vendo e se você tá no YouTube, até a próxima questão, valeu? Um grande beijo, se você tá no YouTube, bota aqui nos comentários como eu te ajudei nessa questão, eu vou ficar amarradão de saber. Um beijo, até a próxima questão aqui do Enem. Valeu!